Música Meu nome é Anderson Matheus e meu grupo somos eu, João Victor, José Alisson e John Vou falar sobre força de uma potência No mundo em que vivemos podemos dizer que um dos conceitos físicos mais importantes é o de energia Pois ele está presente praticamente em tudo que fazemos diariamente A energia é tão importante que até mesmo quando estamos descansando nosso corpo necessita dela Sabemos que a energia não pode ser criada e nem destruída mas pode ser transformada em outra forma de energia Então pessoal, meu nome é José Alisson e vou falar um pouco sobre trabalho de uma força e potência Em nosso dia a dia, costumamos fazer uso da palavra trabalho Só que essa palavra está geralmente relacionada ao esforço físico ou mental Porém, em física, esse termo representa a medida das transformações de energia Olá pessoal, meu nome é João Victor Tobias de Sousa E hoje eu venho aqui falar sobre potência de uma força A potência de uma força A potência de uma força representa a rapidez com que ela realiza um trabalho Ou ainda a rapidez com que a energia é transformada em outras formas de energia Por exemplo, para uma pessoa subir até o oitavo andar em um prédio Ela pode usar o elevador ou a escada Nos dois exemplos, escada ou elevador, o trabalho realizado será o mesmo Ou seja, o trabalho de elevar o corpo até o oitavo andar Ou seja, o trabalho de elevador, 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 o trabalho Obrigado.